Olá pessoal, meu nome é Pedro Iguchi e nesse vídeo vou fazer uma breve apresentação de como analisar a riqueza de comunidades de plantas. Muito bem, a riqueza representa o número de espécies que ocorre em uma determinada área, sendo, portanto, uma importante propriedade de comunidades biológicas. De forma geral, a riqueza que se observa em um determinado local é o resultado de vários fatores ecológicos, tais como o conjunto regional de espécies, o meio abiótico, as interações ecológicas existentes, a autoecologia das espécies e o regime de distúrbio. Portanto, a riqueza é uma propriedade da vegetação que apresenta uma elevada heterogeneidade espacial e temporal. Por isso, é comum encontrarmos variação na riqueza associada, por exemplo, com o estágio sucessional da vegetação e o tipo de ambiente considerado. A análise da riqueza tem o potencial de ser utilizada em diferentes aplicações práticas, tais como em estudo de impactos ambientais, no monitoramento de restauração de áreas degradadas, em trabalhos de bioprospecção, no manejo florestal, dentre outras atividades. Como convenção, é comum utilizarmos o S para simbolizar a riqueza, sendo que a riqueza observada é determinada simplesmente pela contagem do número de espécies que ocorre em um determinado local. Um aspecto que precisamos ficar atento é que o número de espécies observado é também fortemente influenciado pelo esforço amostral. Aqui nós temos esse gráfico ilustrativo que mostra bem essa situação. No eixo X, nós temos o nosso esforço amostral, conforme o número crescente de parcelas utilizadas na amostragem. E no eixo Y, nós temos a nossa riqueza. Essa linha vermelha representa o acúmulo de espécies conforme nós temos o aumento do esforço amostral. Essa curva é inclinada no início, quando temos poucas parcelas sendo utilizadas na amostragem, sendo que essa curva tende a ficar menos inclinada na medida que aumentamos o nosso esforço amostral. Um aspecto que precisamos ter em mente é que, na prática, essa curva de acumulação de espécies dificilmente vai chegar em uma situação em que vai estar completamente estabilizada, ou seja, uma situação em que não há incremento de espécies. Isso é natural, porque principalmente em florestas tropicais e subtropicais, nós temos uma grande quantidade de espécies raras. Então, é um processo natural que, na medida em que nós ampliamos nosso esforço amostral, nós vamos estar abrangendo novas áreas avaliadas e é natural que encontremos novas espécies nesse processo. Teoricamente, nós vamos ter uma situação de total estabilidade apenas em uma situação hipotética em que todo o globo terrestre estaria sendo avaliado, o que, obviamente, não é uma situação plausível. Por isso, é importante que, além de se fazer a simples contagem do número de espécies em um determinado local, que é a riqueza observada, é importante que se faça, também, a determinação da riqueza estimada. E, para isso, nós temos duas abordagens analíticas que podem ser utilizadas. Podemos fazer o uso de técnicas baseadas em interpolação do número de espécies ou podemos fazer o uso de técnicas de extrapolação do número de espécies. No caso da interpolação, é realizada uma estimativa da riqueza baseada em um menor esforço amostral, Como nesse exemplo, observado nesse gráfico, em que nós temos uma situação aqui em que temos 50 unidades amostrais, então, no caso da interpolação, nós fazemos uma estimativa do número de espécies em um ponto anterior da curva. Um exemplo de técnica de interpolação é a rarefação, que permite uma estimativa da riqueza baseada na quantidade de indivíduos. A rarefação é muito útil quando nós queremos comparar áreas distintas com diferentes esforços amostrais. Nesse exemplo, podemos verificar que este setor sul tem um maior esforço amostral em número de indivíduos, com mais de mil indivíduos, e o setor norte apresenta um menor esforço amostral. Essa é uma situação em que a gente não pode realizar uma comparação direta da riqueza observada. Nós temos que fazer uma estimativa da riqueza baseada em um esforço amostral padronizado. E a técnica de rarefação permite fazer justamente esta padronização do esforço amostral. Já as técnicas de extrapolação permitem inferências a respeito do potencial máximo do número de espécies que pode ocorrer em uma determinada área. Estas análises são úteis para a determinação da cobertura da amostragem, que é uma medida da qualidade do esforço amostral para fins de caracterização florística e também da riqueza. Além disso, a extrapolação também é uma maneira de mitigação dos efeitos de uma eventual subamostragem de espécies raras da comunidade. Como alguns métodos populares de extrapolação do número de espécies, podemos citar o shawl, o jackknife de primeira ordem, o jackknife de segunda ordem e o bootstrap. Enfim, os métodos demonstrados são ferramentas essenciais para análises mais robustas da riqueza de comunidades biológicas. Bom, é isso pessoal. Se você se interessa por esse assunto, não deixe de acompanhar nos próximos vídeos, pois eu vou demonstrar a partir de exemplos práticos como realizar essas estimativas de riqueza a partir de planilhas eletrônicas e do R. Abraço e até a próxima!